A minha avó foi passadeira de Dom Pedro, morreu com 113 anos. E eu vou passar esses 113 anos. É uma vida inteira lidando com preconceito. Não tinha apoio de mãe, nem de pai, de nada. Muitas vezes dormia na rua. Foi crescendo e tudo mais, até o dia que eu vi o Tony Ramos na televisão, me apaixonei por ele. Se eu tivesse me transicionado antes, talvez hoje eu não estaria vivo. Ele achou que eu estava desmunhecando. Ele pegou o martelo, ele era carpeteiro, pegou e pá. Eu já corri da polícia de salto bater na bunda, né? Como é que eu nessa idade vou adotar isso e eu morrer? A hora é essa? Tu tem que ir à luta. Ou então desistir de tudo. É acorda, sai pra esse mundo, né? Grita pro povo, né? Às vezes parece até que é um sonho pra mim. E hoje eu posso te dizer com tranquilidade que eu renasci. Renasci só maluca, se tiver que bater o cabelo eu bato. Meu médico falou assim, adota mais três pelo menos. Ele deu muito sentido pra vida da gente. Muito sentido. Depois do João, aí tá aqui o Franco. E é tempo ainda de viver. 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 Obrigado.